No estado do Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de São João do Oriente torna público a abertura das inscrições de um novo concurso público que tem como objetivo o preenchimento de 140 e 6 vagas e a formação de cadastro reserva. As inscrições podem ser realizadas apenas via internet, por meio do site da organizadora, de 12 de junho de 2023 a 11 de julho de 2023. O valor da taxa de inscrição será de R$ 65 a R$ 164. Há possibilidade de solicitar a isenção do pagamento de 12 a 14 de junho de 2023.